Música E parece que um dos indivíduos teria pego também uma meriva, um táxi meriva e teriam que ser evadido no Vila Galvão Vocês querem? Bom time, aí procede, aí é uma meriva branca, o táxi Aham Bom, segundo informações aí da Suntito, o Mike lá tá sem novidade, parece que é só viatura, que é sério, só viatura que foi alvejada Se prepara aí, se prepara E foi uma frente aí, os indivíduos abandonaram um gol vermelho e estão sentindo a fé aí, sentindo a fé pela ponta, a próxima ponte da Guiné-Guarine, que ele vai com a fé, é sério É sério, porque eu tenho que ser feio, papai E aí, que eu mostrei ele E o comando de força táxi, aqui é a fé da onda 5 É sério E o comando foi interrompada, uma Ducato, uma Ducato aí, foi meio por branco aí, que tava no carrinho lá do outro, que é sério E aí, depois ta levando a gente pra esparte E aí, me indica da caba, me limpa E aí, um... E aí, um dito Um batalhão, um batalhão, um batalhão, um batalhou, não passa o nome, você pensa que é medão de novo O que o palma do seu pai não vai tomar? Fila de fundo! Fila de fundo aí! Vai lá que é tomada aí, ô! Vai quebrir a uma cara aí, vai ter um cara aí que foi roubado pela Vila da Uralde. Vai ter um 9. Vai ter um indivíduo com a anada e um ful. Vai lá, vai de fundo! Vai de fundo, vai de fundo! Vai parar! Parou, 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 parou! Vai para! vai 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 entra na viatura pega uma perseguição ai galera não acatou ai o viatura na quinta ta descendo ai Daniel Viário pra nossa área ou provavelmente ou Jerônimo Portado ou pela porta da Vila Nilo vai em 7 de Setembro e a primeira que tem paragem vai precisar foi de imediato sim helicóptero se aproximando vamos fazer a veriguação do local aqui vamos ver se ta tudo limpo veículo do meliante ta aqui aparentemente só tinha um um elemento o apoio tático o apoio aereo chegando ai galera então é mais uma operação ai na verdade foi uma perseguição desacatou ai a serenho da polícia infelizmente só ta nisso ai vamos soldado quem gostou deixa o like ai compartilha o vídeo se inscreve no canal o vídeo foi curto se inscreva no canal até o verso até mais o vídeo ai na verdade eu ta aqui no par com ele uma abordagem imediato de apoio se é sério policial nos apeitaram as viaturas de determinação ai do Coordenador Operacional e porque a gente ou alguma vez prasé parar imediatamente desacatou o apoio pra abordagem E qual é o copo?